Oi gente linda! E aí, tudo bem com vocês, meus amores? Vou começar um vlog aqui, compartilhar com vocês um tapinha na minha casa. Tá tudo limpinho, organizado. Mostrei pra vocês aí, né, na segunda-feira que a gente trocou a decoração de Natal e hoje mesmo é só uma manutenção pra gente passar aí o final de semana de boa. Vou mostrar tudo pra vocês. Vem comigo nesse dia. Bora lá para mais um vlog. Gente, eu já não tô a fim de pegar o aspirador, então vou passar a vassoura mesmo aqui no tapete. É só uma encadinha por cima, depois eu tiro o pó. It's hope, it's getting clearer. The more I think of all the tough times we survived, the more it makes me smile. If nothing's broken us, you're nothing never will. Cause dreams are hard to kill And I know somewhere Somewhere's a place where we can build our memories Somewhere Gente, aqui na cozinha eu vou colocar tudo pra cima, eu vou colocar um aspirador pra... Pra poder aspirar. Enquanto ele vai aspirando eu vou passando um pó lá no outro cômodo. Gente, enquanto o aspirador tá lá aspirando a cozinha, eu peguei a água aqui com umas gotinhas de detergente E o pano, pra gente poder passar um pano lá na sala. Aí eu vou tirar o pó com esses paninhos aqui, ó, umedecido da Serve Sempre. Ó, gente, tá bem limpinho, nem tem pó. Gente, esses paninhos aqui da Serve Sempre é um pano umedecido multiuso, pode limpar em qualquer superfície. Ele é muito bom. Esse daqui tem uma fragrância de limão, deixei muito gostoso. Eu só tô tirando aqui o pózinho por cima mesmo, porque nem tem tanto pó. Só pra manter aí tudo limpinho. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha só, gente, passei o pano, tirei o pó, as duas salas estão bem limpinhas, o nosso aspirador já aspirou aqui todo o piso, já coloquei ele de volta pra carregar, agora eu vou passar um paninho aqui nessa bancada, tirar algumas loucinhas que tem ali, ó, nem vou colocar na lava louça, não é pouquinha coisa, já vou lavar na mão mesmo, pra deixar tudo bem limpinho. Gente, meu fogão não tá tão sujo, só tá com um pozinho, vou passar esse mesmo paninho aqui, ó, só pra tirar esse pó. Gente, essa tábua, eu deixo ela aqui, ó, pra tampar essa tomada do calor do fogão. Tchau, tchau. 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 limpinho, passei um paninho para tirar o pó dos móveis, um paninho no chão, e agora já temos uma casinha toda limpinha, organizada, essa geralmente é a manutenção que eu faço para manter a casa sempre limpa e organizada, e já temos assim, tudo limpinho e organizado, meu computador ainda está aqui, porque eu quero já editar esse vídeo para vocês e subir, mas olha só, já está tudo no lugar, é bem simples, fácil e muito rápido de fazer manutenção por aqui, estou aproveitando também na lavanderia, estou batendo uma maquinha de roupa, mas tirando isso, está tudo ok, nossa varandinha aqui, está com varal, que eu falei para vocês que estão lavando roupa, mas está tudo no seu devido lugar, agora a gente vai sentar aqui, descansar um pouquinho, editar o vídeo para subir para vocês, espero que vocês gostem, já compartilha, comenta aí com os amigos, tá? Tudo de bom para vocês, ótimo final de semana. Bom, gente, agora vamos descansar aqui, né, nessa varanda delícia um pouquinho, descansar, aproveita aí, já comenta, fala para mim se vocês gostaram desse tipo de vídeo, quero fazer mais vídeos nesse estilo aqui com vocês, tá bom? Beijo, até meu próximo vídeo!